O que é a importância de receber Bolsonaro e ainda comer um pastelzinho com ele aqui? Isso é histórico. Isso é a coisa mais importante para a demanda. Isso já entrou para a história. Vai, amor. Corre. Ele não vai tirar para o pastelzinho. Parou para saborear o pastelzinho. Agora um suco de laranja. O suco chegou para o Brasil. Vai, Bolsonaro. Você vai tomar o suco também, presidente? O suco aprovado? De graça, reclamado o quê? Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. O suco. O sucoขão e overlookou o futuro. Acesse agora poder.cc barra monitor. Phade.m O suco fixe do papai. Agora você pode ler Os arbitrage. Mariana do corte.